Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vem. Vem, vem, vem. Vem, filho. Vem, vem, vem. Vem, filhos, vem, filhos. Vem, vem, vem. Vem, filhos, vamos lá embaixo. Vem lá. Vem, filhos, vem, filhos. Ó. Cá. Vem cá, sua marrinha. Ó, o tio pegou a sua vasilha, ó. Ah. Vem. Vem, filhos. Vem, filhos. Vem, filhos. Vem, filhos.